Olá a todos, começa agora o segundo programa PET Discute com o tema Inteligência Artificial. Este programa é uma parceria do Programa de Educação Tutorial, o PET de Rádio TV, junto com o GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais, a FAAC WebTV, a Rádio e TV Unesp. Ao longo de quatro episódios a gente vai conversar aqui sobre a Inteligência Artificial e suas várias áreas. Essa que é a proposta de pesquisa do PET. Hoje a gente vai apresentar a Inteligência Artificial e sua perspectiva na comunicação. Ao nosso lado temos o pesquisador Fábio Cardoso, formado em Ciência da Computação pelo SENAC, Artes pela Unesp e Mestre em TV Digital. Fábio, muito obrigado pela disponibilidade. Imagina, obrigado, é um prazer. Fábio, primeira pergunta, é assim, a comunicação é um processo tão dinâmico, a gente vê as coisas mudando muito, é fake news para um lado, é uma loucura a comunicação. É possível aplicar a Inteligência Artificial na comunicação? Acho que não só é possível, como hoje em dia é primordial. Vamos levar a comunicação como uma questão ampla. A gente está falando aqui numa televisão, então a gente acaba caindo no risco de falar só sobre rádio e televisão. Mas comunicação hoje, ainda não mais, a gente vê a internet como um dos carros-chefes, vamos colocar assim, no mesmo patamar que a rádio e TV, pelo menos no sentido da comunicação. A gente está, por exemplo, vivendo um período de eleições, a gente está vendo o pessoal se comunicar muito pelo WhatsApp, isso causa alguns problemas dentro do processo das fake news que você acabou de citar. Então, dentro de rádio e televisão, principalmente da televisão, você vai ver muito o uso de Inteligência Artificial na comunicação com o público. chatbot, por exemplo, quando a pessoa entra no Facebook de uma emissora de televisão e vai se comunicar sobre um programa. Não necessariamente aquela resposta vai ser dada pelo produtor do programa, mas por um robô treinado para poder passar esse tipo de informação para ele. E esse robô vai ter que ser treinado com os valores do programa em si. Não vou entrar em detalhes de como se treina um robô, mas o funcionamento é mais ou menos esse. Também a gente vai ter elaboração de cor do pessoal que está começando a usar a Inteligência Artificial para criar roteiro. Eu acho que a gente está num período muito incipiente disso. A tecnologia não avançou o suficiente para a gente poder produzir coisas que o homem produz usando a Inteligência Artificial. Mas já é um começo. Algumas experiências estão sendo feitas dentro desse ritmo da comunicação. E um dos problemas que você citou, que eu acho que está muito em voga hoje, é a comunicação é feita, o programa existe e por aí vai. Mas hoje as pessoas estão se comunicando muito por elas mesmas, dentro do WhatsApp, dos mensageiros instantâneos, das redes sociais. O filtro para poder saber se essas notícias de fato procedem ou não. É uma questão mais específica do jornalismo e tal. Mas ontem eu vi um aplicativo que usava a Inteligência Artificial para tentar identificar fake news, por exemplo. Que eu acho que é importante nesse ponto. E várias outras atribuições que a gente talvez não perceba dentro da Inteligência Artificial, por exemplo, dentro da edição. Vários filtros que os softwares de edição usam hoje. Eles usam Inteligência Artificial para poder introduzir o acerto de cor, o corte no momento preciso, dentro do fluxo, dentro do áudio. Provavelmente o áudio desse programa vai ser ajustado por um codec lá dentro, na hora que foi passar pela ilha de edição. Que vai passar por algum processo de Inteligência Artificial interno para poder ajustar a voz melhor, para poder tirar ruído e essas coisas. Então a gente usa bastante Inteligência Artificial do modo implícito, faz muito tempo já. E hoje mais um modo explícito que seria aquele trabalho mais, talvez vocês queiram focar, que é a questão do robô criar coisas dentro do processo. A gente mesmo tem hoje softwares que conseguem pegar fotos, elas pegam, sobem essa foto para a nuvem ali, verificam essa foto com uma série de outras fotos que são compatíveis para fazer o melhor tratamento. E isso leva a gente para um Big Data, tipo um grande banco de dados ali. Você pode explicar para mim um pouquinho melhor o que é o Big Data? Big Data basicamente é a reunião de todas as informações, de tudo que você faz e de alguma maneira está disponibilizada em algum lugar, para isso ficar mais fácil. Se você faz uma compra, esses dados da sua compra são colocados em um banco de dados. Se você vai na escola e você tira uma nota específica, esse banco de dados, o banco de dados da escola vai receber isso. Se você vai assistir um programa de televisão e você manifesta isso em uma rede social, isso é armazenado lá de alguma maneira. E esses dados antigamente eram esparsos. Não tem, tecnicamente, sem você ter um processamento muito forte dentro, você analisar a soma entre um programa que você assistiu, uma compra que você fez, um voo que você tomou e por aí vai. Esses dados estão sendo armazenados há muito tempo. Alguém teve a feliz ideia, isso geralmente ocorreu na época dos buscadores. Quando o Google estava começando a ser inventado, o Yahoo estava começando a ser produzido, o pessoal produziu alguns softwares na época que estavam aptos para lidar com a imensidão da internet, de dados de páginas colocadas lá. Hoje em dia isso é levado a dados de todas as espécies. Então permite que as pessoas peguem esses dados todos, que a gente chama de Big Data, porque é muito grande, é muitos dados, e façam análises robóticas computacionais dentro desses dados para tentar identificar padrões que possam levar você a descobrir alguma identificação de alguma coisa. Por exemplo, você querer entender o padrão de compra de um espectador que está assistindo para poder passar para ele um anúncio mais adequado. Você tem lá os dados de todas as compras que ele fez espalhado para os vários lugares. As pessoas colocam isso em um lugar, fazem uma análise, porque não dá para fazer isso manualmente, precisa que um robô leia tudo e acerte essas questões, e chega à conclusão que você é um consumidor que consome muita tecnologia. Então o seu anúncio vai ser sobre aquilo. Sobre tecnologia. Essa parte do Big Data, principalmente na publicidade, ela vai conseguir me indicar aqueles anúncios que estão na lateral do site ali, por exemplo. Então se eu já estou há dias vendo para comprar uma nova geladeira, ele provavelmente vai começar a me recomendar a geladeira e a cozinha inteira mais para frente também, não é? Então, hoje em dia já é assim. Só que na minha opinião, eu acho isso muito incipiente. A gente tem esses dados, porque quem faz compra na internet, que é praticamente todo mundo, e até quem não faz, hoje em dia basta você procurar algo, ele já vai começar a tentar entender, tentar te sugerir produtos baseados nas compras pregressas que você fez, nas pesquisas que você faz. Hoje em dia isso é incipiente. Embora, por exemplo, você está procurando um tênis, vai aparecer vários anúncios de tênis para você em todos os sites que você visita, por causa da interligação dos anúncios do Google Ads, do Bing Ads, essas coisas. Mas hoje em dia ainda falta um pouco de inteligência artificial para a gente começar a dar exatamente o anúncio que a gente precisa. Às vezes ali você já até comprou o produto, né? Isso, isso aconteceu comigo recentemente, de eu já ter comprado o produto e receber anúncios do produto que eu não vou comprar. Isso é uma perda, porque eu não vou consumir aquele anúncio, é um anúncio jogado fora. Agora, por exemplo, se eles fizessem uma análise, vissem aquilo que eu comprei e me oferecer alguma coisa que complementasse, já seria melhor. Com certeza. Só que hoje em dia, praticamente todo anúncio na internet é feito por Big Data. Ali ele já, às vezes até te anuncia coisas que você comprou e às vezes com mais desconto ainda, que é só para dar mais raiva. Sim, aí para depois eu ficar nervoso porque eu gastei tanto e depois estou comprando algo com menos daquilo que eu comprei. Ali é o efeito contrário, mas acontece. Hoje em dia todos os anúncios são dirigidos assim, tantos em texto, tantos em vídeo também. Aqueles vídeos que você vê antes do YouTube começar, aqueles vídeos que aparecem lá, também são dados de acordo com aquilo que você comprou. Vamos agora para um rápido intervalo e o Pet Discute volta já. Voltamos agora com o Pet Discute. Nosso tema de hoje é inteligência artificial e comunicação. Ao meu lado tem o pesquisador Fábio Cardoso. Fábio, a gente estava já falando sobre algoritmos de recomendação de produtos e tudo mais, mas vamos falar um pouquinho sobre Netflix, YouTube, essas partes de vídeo. Eles também, a recomendação é sempre o próximo, o próximo daqui a 5 segundos, o próximo daqui a 20 segundos. Como funciona essa parte de recomendação de vídeo? Bom, acho que é simples. Eles analisam aquilo que você assistiu, progressamente. Analisam o que é conveniente para eles que vocês assistam. Então, esse ponto eu acho que é interessante que você coloque. Não é só, o algoritmo não vai funcionar para prever só aquilo que você gostaria de vir, mas às vezes aquilo que eles gostariam que você visse. O problema é se discutir. Algum conteúdo patrocinado, alguma coisa assim. Isso, alguma coisa que leve você a fazer algo que você queira. Isso não é um paranoia, isso acontece de fato dentro das questões. Ele analisa todo o seu histórico, faz um cálculo específico lá dentro, já que ele tem disponibilizado isso, e te oferece baseado nas avaliações que você fez do conteúdo anterior. Netflix tem bastante disso. O YouTube, no entanto, porque as pessoas não têm essa mesma ideia de gostar ou não gostar do vídeo, não é tão popular, por exemplo, quanto o Netflix, você escolher se você gostou do conteúdo ou não. Mas se você gosta de conteúdo específico, ou você assiste muito aquele conteúdo, ele vai saber que você vai gostar de coisas baseadas naquele gênero, ou ator ou atriz que você assistiu, que vai te apresentar conteúdos parecidos com esse. É interessante também que ele se baseia nessa parte do que eu assisto, mas também além disso, do que eu ando pesquisando no Google, por exemplo. Sim, principalmente no YouTube. Nas minhas curtidas no Facebook, alguma coisa. Isso, desde o que você pesquisa dentro do Google, até se você ficar dentro de um site mais tempo do que do outro, ele vai entender que aquilo que você leu é importante para você e vai tentar te sugerir coisas dentro desse ritmo. O tempo que você assiste alguma coisa também é muito importante. Se aquele vídeo te focou mais, ele vai te dar uma nota. Se aquele vídeo... Tudo é feito por nota. É um valor específico, um número. Tudo é reduzido a um número que calcula a probabilidade de você ver o próximo conteúdo dentro do algoritmo que você quer. Então, eles sugerem baseado tanto no que você viu dentro do site, tanto que você viu fora e até outros critérios esotéricos que nem eu sei explicar, que eu chego nesse ponto. A gente conversou no bloco anterior sobre criação de conteúdo já auxiliado com tecnologias inteligentes. Então, a gente comentou o exemplo de um roteiro que foi escrito com o auxílio de inteligência artificial, de um trailer de filme também que foi feito com inteligência artificial. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre quais ferramentas que a gente está usando hoje para fazer... Eu acredito que esse seja o próximo passo da inteligência artificial, que já está presente na nossa vida e a gente não percebe. E esse já vai ser um pouco mais explícito, que seria a pretensão da substituição da mente humana dentro da elaboração. Arte é um processo complexo. É difícil você imaginar uma máquina produzindo arte. Você consegue imaginar a inteligência artificial hoje catalogando coisas. Vamos falar daquele algoritmo do Google que identifica coisas dentro de um vídeo, via cloud hoje. Você consegue saber se tem um cachorro em um vídeo em uma cena, você consegue saber se tem um tambor na próxima cena e você fazer análises baseadas nisso. Só que nós estamos entrando em uma seara onde a máquina começa a criar coisas baseadas na mente humana. Esse é um critério muito semiótico nessa questão, que é você poder fazer a máquina funcionar parecida com a mente humana e entregar um produto que te atraia dentro desse processo. Tem a questão do roteiro que você falou, do produzido via inteligência artificial. Tem a questão do trailer sendo produzido. Já tem ideias do pessoal produzir filmes baseados nisso. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia 3D boa o suficiente para já produzir modelos humanos que não são muito distinguíveis da realidade. Some-se a isso uma máquina que poderia escrever um roteiro sem que você saiba. Então, teoricamente, no futuro, não muito distante, a gente poderia ter filmes totalmente produzidos com voz digitalizada, atores que não existem e o roteiro que ninguém escreveu, que foi uma máquina baseada nos roteiros que for. Sempre baseado, é claro, naquilo que já foi produzido pela humanidade. Até certo ponto. Ela vai se basear para fazer o aprendizado. O aprendizado de máquina de inteligência artificial é bem claro. Ele vai analisar todos os usos de informações futuras, até ter um banco de dados razoável para poder começar, entre aspas, pensar per se, pensar por si mesmo. Só que chega um ponto onde a máquina começa a produzir coisas por conta dela. Tem um negócio muito fantástico, até que eu queria contar para vocês, foi um cara, ele pegou um jogo de videogame que é online e colocou bots para jogar. Eles jogavam entre si dentro de uma batalha enorme e deixou essa simulação rodando por 5, 8 anos dentro do processo e esqueceu lá e o jogo continuou rodando sozinho por 8 anos com inteligência artificial por trás para que os robôs pudessem aprender quais seriam as melhores táticas para poder efetuar o ganhado outro oponente. Chegou que ele foi e depois lembrou, olha, esqueci isso lá, vou entrar para ver o que aconteceu. Os robôs chegaram à conclusão que matar outros não compensavam. E pararam. Por agente artificial, eles chegaram ao ponto que o modo operando mais correto para todo mundo sobreviver e ganhar seria não matar ninguém. Olha só. E ele chegou e falou, vamos ver o que aconteceu. E ele deu, entrou ele como participante, e deu um tiro em um dos robôs, particularmente, que eram inimigos entre si. É um jogo onde você joga um contra um. Ele deu o tiro em um. Todos os outros robôs entenderam que aquilo era um ataque, um ataque e ameaça. Ameaça comunidade ali. E mataram o personagem, aí depois o jogo caiu, porque foram oito anos rodando sem nenhum tipo de detalhes. Mas é fantástico que a máquina chegou a uma conclusão que aquele era o status quo que ela queria, que era ninguém matando ninguém. Quando entrou um ente a mais e deu um tiro, eles entenderam que aquilo era uma ameaça, aquilo que eles tinham conquistado, e mataram ele. E é importante frisar que esse não era o comportamento inicial. Por que eu disse isso? Porque hoje em dia a gente está acostumado a imaginar que a inteligência artificial vai usar da nossa expectativa, de todo o banco de dados que a humanidade criou, para chegar à conclusão. Mas é justamente talvez o oposto. Ela está começando a pensar sozinha, a ter conclusões baseadas naquilo que fez, que é mais ou menos o que se aproxima da mente humana. A gente poderia pensar, às vezes, lá no futuro, até ela não só se baseando, por exemplo, no critério de um filme produzido com inteligência artificial, se sobe a bilheteria. Sim. Ele poderia pensar em outros aspectos ali dentro. É uma máquina. Então, ela vai fazer uma análise do que é importante. Agora, o que vai acontecer quando a máquina adquirir um consenso artístico? Que é, acho que, a epítome da raça humana, que é a arte. Você fazer algo abstrato, baseado nos seus sentimentos, da maneira que for. Ela vai começar a produzir coisas desse jeito. Não dá para saber o que vai sair. Você não tem ideia do que ela vai produzir, porque a gente tem alguns experimentos de inteligência artificial que provocaram resultados completamente inesperados. Um chatbot que evoluiu para se comunicar com outro chatbot com uma linguagem que eles não sabiam qual era. A própria máquina criou uma linguagem própria para se comunicar. Então, esse tipo de coisa, não querendo insinuar questões do tipo revolução das máquinas, exterminador do futuro, o mundo vai acabar, não é esse caso. Mas é interessante você frisar que as máquinas com inteligência artificial produzem resultados que nós não estamos acostumados e levar em conta isso. Bacana. Vamos agora para um rápido intervalo e o PET discute e volta já já. Voltamos agora para o último bloco do PET discute com o pesquisador Fábio Cardoso. Fábio, falando sobre reconhecimento, e no geral, reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, de texto. Primeiro, falando sobre reconhecimento de imagem. A gente vê hoje algoritmos, a gente vê softwares que conseguem reconhecer certos elementos dentro de um vídeo, dentro de uma foto. Como as redes sociais têm usado isso para fazer controle de paz, por exemplo? Se um conteúdo tem nudez ou alguma coisa que é inapropriada para a comunidade ali. Eles analisam a foto da mesma maneira que já é um recurso que a gente está acostumado de identificar a nossa face dentro das fotos que nossos amigos tiram. Hoje em dia, a inteligência artificial já evoluiu o suficiente para tentar identificar corpos e ações de corpos que estejam fazendo alguma coisa que teoricamente não seria recomendado para acordo com a idade do jeito que for. A gente já está evoluindo também a inteligência artificial a um ponto onde ela já começa a identificar coisas mais abstratas, por exemplo, cenas de violência, porque a gente fica muito preocupado com a questão da nudez, da questão sexual, mas a gente esquece que tem outras fotos também que não é interessante que uma criança veja. Por exemplo, cenas de violência explícita ou algo desse gênero. Os algoritmos já começaram a tentar identificar esse tipo de coisa e aí a censura é baseada no análise específico. O Facebook, por exemplo, funciona dele fazer uma análise primordial via inteligência artificial e caso a foto fique em um nível dúbio, sempre naquela questão do número, pode ser que a foto seja 100% explícita ou que o algoritmo não consiga identificar. Aí ele joga para operadores humanos que analisam essa imagem e decidem se ela pode ser classificada ou não. A gente poderia utilizar esses recursos também para a questão de acessibilidade. Ah, sim, fantasticamente. Eu tenho um projeto, inclusive, que tenta analisar áudio e fazer a tradução simultânea desse áudio em eventos ao vivo, usando inteligência artificial e cloud storage. Veja, você identifica a voz. Hoje em dia é praxe isso. Todos os vários programas que a gente está acostumado, até aqueles assessores pessoais que a Amazon lançou, que o Google lançou, que você tem em casa e conversa com eles, eles fazem as coisas, já fazem uma identificação de voz satisfatória. Hoje o nosso celular já faz isso. Só que o que o aprendizado de máquina e inteligência artificial ofereceu hoje é analisar essa linguagem e oferecer uma tradução em voz daquilo que ela falou. Por exemplo, citando a minha parte, mas isso pode ser expandido para muitas coisas. É você pegar um áudio, reconhecer que aquele áudio é passar por uma questão escrita, que você já pode legendar, isso é importante para que tenha algum tipo de dificuldade para poder identificar o som. Você pode legendar um programa automaticamente com closed caption e, por exemplo, você está em uma reunião, uma pessoa que tem dificuldade com a língua, hoje em dia isso é uma barreira. No mundo global, hoje você saber os idiomas que as pessoas estão falando é complexo. Você já consegue traduzir e passar para a pessoa falar ao mesmo tempo que a pessoa está falando. Tradução simultânea. Tradução simultânea que é factível, mas as aplicações são infinitas, principalmente, por exemplo, associando aquilo que você falou do reconhecimento de imagem por vídeo e você saber aquilo que está acontecendo naquele vídeo, hoje em dia já é um pouco incipiente, ainda é um pouco incipiente. Você reconhece que tem um cachorro no vídeo, você reconhece que tem um vaso mas falta aquela questão de reconhecer as emoções que o vídeo tem. A partir do momento que isso não for um obstáculo e a gente está evoluindo de um jeito onde daqui a pouco não vai ser, você vai poder fazer autodescrição para pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, poder acompanhar um vídeo automaticamente. Então, de certa forma, hoje eu consigo reconhecer que ali eu tenho certos elementos, eu tenho uma mesa, eu tenho um vaso, mas eu não estou conseguindo entender todo o contexto daquela cena que é me passada pelo visual. Sim, sim. Se você analisa, por exemplo, que tem uma criança chorando, você vai saber que é uma sensação de tristeza. Agora, o ser humano tem emoções complexas. É difícil você saber que aquela cena em si está passando um tipo de emoção, por exemplo, que é importante que a pessoa que está assistindo entenda que aquilo funciona. Isso funciona muito no visual, um pouco mais difícil que uma máquina reconheça. Mas já estamos chegando no ponto. A Microsoft já tem um algoritmo que tenta identificar emoções em imagens. Funciona razoavelmente bem. Se aliar isso aqui, considerando que um vídeo é uma sequência de várias imagens, você conseguiria, com um processamento bastante elevado, identificar, começar a identificar emoções dentro de um vídeo, que é funcional para catalogação. Hoje em dia a gente tem um problema sério na internet, tem um conteúdo absurdo. Indexação desse material, né? Isso. E você precisa saber que aquele conteúdo existe e procurá-lo. Também funciona, mas principalmente na questão da acessibilidade para poder passar para uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, aquilo que o vídeo está sendo apresentado, que hoje em dia exige um operador humano. A gente falou sobre redes sociais, principalmente falando de comunicação na internet. E o principal que me vem são os chatbots. Hoje você entra para conversar, qualquer página grande hoje que você entra, já te aparece o chatzinho ali embaixo. Se você mandar alguma coisa, daqui a pouco a gente te responde e já começa, às vezes, um diálogo com uma máquina. Isso também, às vezes, operador de telemarketing. Já ligam hoje, fazendo cobrança, anunciando produtos já com software de inteligência artificial, já com fala e tudo. Como funciona isso também? É baseado em um Big Data também? Já é baseado em vários consumidores? Geralmente é baseado, praticamente tudo hoje é baseado em Big Data. É baseado em Big Data. Uma experiência que eu acho que o pessoal vai ter e fácil para quem está assistindo a gente, é quando você liga em um call center. você liga para falar com alguma operadora, por exemplo. Você vai notar que antigamente era um operador que te recebia, hoje em dia é um robô. Antigamente, chegava a ser um ponto, quando mudou essa questão do operador humano para o robô, ele exigia que você teclasse coisas. Hoje em dia, você já está conversando com a máquina. Você já fala numa linguagem coloquial. A evolução disso seria que a máquina te atendesse, sem precisar do operador humano. Ela entendesse aquilo que você está falando e fizesse a análise dentro do contexto que tem lá. Tudo isso é feito baseado nas experiências pregressas que as pessoas têm, na conveniência de quem usa o serviço também, porque tem muita coisa dentro desse serviço que são forçadas para que você não atinja aquilo necessariamente que você quer. Tente cancelar um serviço de TV a cabo, por exemplo. Já é complicado. Estou falando isso para limitar, que às vezes o problema não é a inteligência artificial. Na realidade, a nossa inteligência limitando a inteligência artificial. Outro dia, o Google lançou uma nova API do Google Voice deles, que a moça pedia pizza pelo telefone, mas com uma voz coloquial. E ela realmente, a missão dada pela máquina era chega e peça uma pizza. E ela conversou com o atendente de uma maneira que o humano faria a conversa, e o atendente não percebeu que era um robô falando com ele. E a instrução foi, peça a pizza. Então, acredito que no futuro, a inteligência artificial nessas questões de telemarketing, contato com o usuário, que exige um operador que basicamente vai fazer um serviço robótico, que é pegar uma lista, analisar os pontos e passar uma questão para ele, tudo isso vai acabar sendo automatizado. Fábio, além do papel de pesquisador, é tentar adivinhar o futuro, sempre é muito complicado, mas eu queria que você me desse uma previsãozinha do que você acha que pode ser dar uma projeção daqui a alguns anos. Bom, no curto prazo, a inteligência artificial vai dominar algumas áreas, principalmente dentro da internet e da comunicação. Não acredito que a gente vá, num curto prazo ou médio prazo, ter inteligência artificial escrevendo roteiro. Ainda é limitado hoje. Nossa capacidade de processamento é muito incipiente, perto daquilo que a gente precisaria para ter uma mente humana semelhante a produzir conteúdo, mas a gente vai ver a aplicação de inteligência artificial em quase todos os lugares da nossa vida. desde o fato de a gente ter um carro que dirija, não sozinho, mas que dirija automaticamente pela inteligência artificial, até essa cerca, essa bolha que não cerca, que quando a gente entra na internet você vai receber conteúdo que você queira ver. Complicado, um assunto talvez para o outro, não da questão do jeito que for. Mas a curta e médio prazo, eu acredito que seja isso. Vai haver um crescimento exponencial da inteligência artificial, sem dúvida, mas eu acho que a gente está muito longe ainda de ter uma inteligência artificial que emule o comportamento humano em certos pontos, embora tenha gente que queira, que ache que nós estamos chegando nesse ponto. Fábio, muito obrigado pela sua disponibilidade e compartilhar isso com a gente hoje. Você assistiu a mais um programa da série PET Discute, que fala sobre inteligência artificial. Todos os episódios estão disponíveis em nossos canais no YouTube. Esse foi um programa produzido pelo PET de Rádio TV, o Programa de Educação Tutorial, em parceria com a FAAC e a WebTV, o GEA, o Grupo de Estudos Audiovisuais, Rádio e TV Unesp. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.